Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Soldado inimigo ao caminho. Tchau. Tchau. Ficando em mim! Ótimo. Inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na A.O. 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 Certo. Certo. Voltei. Quem precisa morrer? O Steel chegando na área. Olho no céu. Tem um banco aqui, se precisarem. Tchau. 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 Voltei, quem precisa morrer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.